O Nacional, apesar desta avalanche atacante por parte dos secos, mas que ainda não conseguiram criar um lance de verdadeiro perigo. E o Eusébio vai ganhar a bola ali no meio-campo e agora uma arrancada do Eusébio. Aí está lá, vai trocar as botas do seu adversário, vai centrar e arremata a baliza. É golo, é golo de Portugal, grande golo do Eusébio. Uma arrancada ainda dentro do seu meio-campo, ele consegue ganhar a bola ali. E parecia que não tinha ângulo, dispara diretamente à baliza de Schroef e faz um grande golo. Repara-se na repetição, ali naquele ângulo, Eusébio decide-se por este remate. Schroef estava à espera do centro e é golo.